Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso encontro Café com o Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a essência da mulher. A mulher foi criada, assim como o homem, a imagem e semelhança de Deus. E nós somos fortes, somos fracas, choramos, sorrimos. Nós temos uma capacidade enorme dentro de cada uma de nós. Isso só precisa ser desenvolvido. E se eu te perguntar hoje, ou se alguém nos perguntar, quem sou eu? Qual seria a resposta que nós daríamos a essa pessoa? Muitas vezes vamos dar uma resposta considerando aquilo que nós queremos imprimir no outro, passar para o outro. Mas não. A minha essência é algo que vem da minha origem, da minha raiz. Cada um tem o seu jeito de falar, o seu jeito de se vestir. Mas todas nós carregamos em nós o ser feminino, o ser feminino que Deus criou para nós. E ao longo da nossa vida, muitas vezes isso vai se perdendo, porque a gente vai se moldando àquilo que a sociedade passa. E saímos do princípio básico que vem da Bíblia, da palavra do Senhor. O homem é convidado por Deus a ser o provedor. E nós a edificarmos o nosso lar. Hoje, numa linguagem atual, acho que nós poderíamos dizer que nós somos a influenciadora do nosso lar. O que eu sou vai refletir no meu filho, no meu esposo. Eu formo uma nova família. E essa responsabilidade o Senhor me confiou. Nós precisamos resgatar alguns valores que no decorrer do tempo foi se perdendo mesmo. Nós precisamos hoje olhar para aquilo que a Bíblia nos chama a ser. Como Maria, como tantas outras mulheres fortes que a palavra nos cita. E que a gente esquece. A gente olha para os modelos da sociedade, o que está usando, o que está falando no momento. E, na verdade, o amor próprio por nós mesmas é que vai nos construir mulheres fortes, capazes de sair para trabalhar, de voltar a cuidar de casa, do esposo, dos filhos, daquilo que o Senhor foi nos confiando. A gente já parou para pensar a responsabilidade que a gente tem, não só sobre a nossa casa, mas sobre uma sociedade toda. Mulheres fortes constroem homens fortes. E é sobre isso que eu quero convidar durante essa semana a te levar a refletir. A importância que você tem na sua casa. O quanto você é bela, o quanto você é capaz, o quanto você pode edificar, o quanto você pode transformar a sua rotina, a sua família. E sendo uma pessoa normal, fazendo coisas normais. E a resposta sempre vai estar dentro de nós. Quanto mais eu me encontrar comigo mesma, mais eu vou refletir a minha verdadeira essência. Meu verdadeiro eu. Não querer ser aquilo que eu não sou. E, principalmente, se agora alguém me perguntar quem é você, eu vou dizer para vocês. Eu sou Graziele Zamboni Bueno. Tenho 44 anos. Eu sou uma mulher forte e fraca ao mesmo tempo. Choro, sou feliz. Vou dizer que vivi no interior de São Paulo, que sou casada. Tenho irmãos, pai, mãe. Essa sou eu, na minha primeira essência. Depois disso, eu fui me construindo como pedagoga, mentora. Fui colocando bagagem sobre o meu primeiro eu. Mas, dentro dessas várias faces, que eu gosto muito de lembrar uma frase de Clarice Lispector. Tenho várias caras. Uma é mais bonita, outra mais feia. Sou um o quê? Sou um quase tudo. E você? Quem você é? Vamos refletir sobre isso até o nosso próximo encontro. Obrigada pela sua presença no nosso café.